NC Planejados, a sua casa todinha planejada como você sempre sonhou, tá aqui cheia das melhores promoções sempre, né Nain? Sempre, sabe por quê? Agora é mês de aniversário, dezembro, você tem que vir correndo fechar os móveis da sua casa, porque olha, a melhor promoção, ninguém vai fazer melhor do que isso. É verdade, gente, é verdade. Olha, mês de aniversário da NC e quem vai ganhar o presentão é você, olha só. É você, sabe por quê? Você compra na sua cozinha, a gente já vai ganhar a lavanderia. Nossa, já tá ótimo. Esse é o primeiro ponto. Já é um presentão. Com certeza. Segundo ponto, você compra a cozinha e um dormitório de solteiro, por exemplo, você vai ganhar a cozinha e o banheiro. Nossa, são mais de um presente. Ainda tem mais? Tem mais. Compra a cozinha e o seu dormitório de casal, você vai ganhar, além da lavanderia, você vai ganhar um home theater. Ai, gente, é bom demais. É muito bom. Agora, te pergunto, se eu comprar a cozinha, o dormitório de casal e o dormitório de solteiro, o que o cliente ganha? Ganha mais alguma coisa ainda? Ganha mais. Home theater, lavanderia, banheiro e ainda um brinde surpresa aqui na loja. Gente, que maravilha. Acaba fazendo tudo. Que maravilha. É muito bom, tem que vir aproveitar. A chance é agora, só esse mês. Com certeza. Mês de aniversário, oferta para o final do ano, é Natal, é o momento de você renovar os seus móveis, deixar a sua casa como você sempre sonhou, com uma maneira, uma forma que você nunca imaginou, com presentes como esse. Vamos passar o endereço. São duas opções ainda de endereço para você da ANC. Eu estou na Avenida Emílio Ribas, número 2156, telefone 2451-1444 e também na Avenida Guarulhos, número 4362, telefone 286-3800. Sua chance é agora, sua casa planejada, hein? É agora. Muito bem. Muito bem planejados. Vamos lá.